Oi pessoal que acompanha a Supertech, tudo bem? Hoje vamos falar de áudio, mostrando três equipamentos da Comica, empresa chinesa de áudio profissional, fundada em 2012. O primeiro produto é o microfone HR-MS, projetado para jornalismo, que pode ser plugado em câmeras, computadores e no smartphone via conexão P2. O padrão de captação é o cardioide. Ele tem esse nome porque ele capta o som prioritariamente na frente, um pouco menos nas laterais e praticamente nada na parte traseira. Como num desenho de coração. Eu vou fazer agora um teste no ambiente externo, usando máscara, e nesse momento eu estou com o áudio do smartphone. Eu vou colocar agora o microfone da Comica. Esse é o áudio do microfone da Comica, e é um áudio muito mais presente, muito mais interessante, que é perfeito para jornalismo. Se o seu aparelho for iOS com o conector Lightning, você vai precisar de um adaptador. No computador, é só espetar o microfone e selecionar o seu programa de áudio. Outra coisa também que dá para fazer muito bem com esse microfone é o Voice Over, aquela narração ou comentário que a gente grava direto na timeline da edição. O segundo produto da Comica é a interface modelo AD2, que serve basicamente como um pré-amplificador, usando na entrada uma conexão profissional XLR e na outra ponta uma saída P2. Funciona com uma bateria de 9 volts e tem a função Phantom Power, que serve para alimentar um microfone condensador como esse aqui. O volume da câmera está no número 8 e está bem potente o áudio. E o volume do AD2 está bem no início, então fica bem forte com o microfone condensador. Muito potente o áudio, muito forte nos dois canais. Agora a gente vai testar com o microfone dinâmico, que não tem necessidade do Phantom Power. O som é mais baixo, tenho que aumentar um pouco mais o volume aqui do AD2, e eu posso ligar também qualquer microfone com a entrada XLR, pode ser o microfone sem fio de lapela. E para terminar, mais esse produto muito legal e bem útil nas suas gravações, a interface de áudio LinkFlex AD3. Esse equipamento permite que você envie para a sua câmera ou smartphone dois canais de áudio ao mesmo tempo. Isso é ótimo quando a gente precisa gravar, por exemplo, duas pessoas em uma entrevista, um instrumento em um vocal e por aí vai. A outra vantagem é enviar o áudio mixado direto para a câmera, sem precisar sincronizar depois na pós-produção. Também tem um pré-amplificador Phantom Power. Como a gente já viu, serve para alimentar o microfone do tipo condensador. Faça alguns testes antes de você gravar, principalmente sobre as questões de ruído. É importante que você module o áudio da sua câmera, module a interface também, e encontre a melhor relação sinal-ruído para a sua gravação. Os produtos da Cômica você encontra no site e-mania e na Worldview. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho